Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 7, uma questão de 2005 da ISAF. AFC, veja o enunciado, se Marcos não estuda, João não passeia, logo, veem as alternativas. Eu quero saber quem é a condição suficiente e quem é a condição necessária. Vamos à solução. Solução, solução. Para a solução, vamos escrever a condicional. Se Marcos não estuda, então João não passeia. Eu vou escrever essa condicional de maneira conveniente. Conveniente com que eu já tenho decorado. Marcos não estuda, eu vou chamar de não que. Então, João não passeia, vou chamar de não P. Estou, por analogia, com a proposição se não que, então não P. Mas nós sabemos que se não que, então não P, é equivalente. É equivalente. Pela contrapositiva, você aprendeu no curso de lógica, que se não que, então não P, é equivalente a CP, então Q. Portanto, quem é CP, então Q, vamos lá? O P, não P, é João não passeia. Então, P será João passeia. João, João passeia. João passeia. Então, então, agora quem é o Q? Repare que não Q, é Marcos não estuda. Se não Q, é Marcos não estuda, o Q será Marcos estuda. Marcos estuda. Então, nós temos que essa proposição é equivalente a Se João passeia, então Marcos estuda. Se João passeia, então Marcos estuda. Agora, antes de resolver, vamos fazer uma observação. Vamos recordar do curso de lógica. No curso de lógica completo, você aprendeu que quando você tem uma proposição condicional, CP, então Q, este P, esse antecedente, é condição, esse antecedente P é condição suficiente. O P é condição suficiente para o Q. E você aprendeu que este Q, este Q, ele é a condição, o Q é a condição necessária. O Q é a condição necessária para o P. Para o P. Então, P é a condição suficiente e Q é a condição necessária. O antecedente é a condição suficiente e o consequente é a condição necessária. Portanto, nós sabemos aqui que João passeia é a condição suficiente para Marcos estuda. E Marcos estuda é a condição necessária. Marcos estuda é a condição necessária para João passeia. Portanto, podemos procurar qual é a alternativa correta. Vamos lá? Você observa facilmente a alternativa da letra E. Marcos estuda é a condição necessária para João passear. Marcos estuda é a condição necessária para João passear. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Observe, Marcos estuda é a condição necessária para João passear. A alternativa correta na questão número 7 é a alternativa da letra E. Questão da ISAF. Letra E. Espero que você tenha acompanhado, que você tenha feito o curso de raciocínio lógico. E essa questão é uma questão dada. Bem, boa sorte, felicidades e até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.